Você deu algo e você se frustrou, porque essa pessoa simplesmente não te deu bola. E você deu as roupas ao teu filho, você doou um monte de coisa e ela sequer te ajudou. Ah, então quer dizer que você ajudou a pessoa querendo algo em troca. Você falou pra ela que dar aquilo existia uma condição de troca? Não! Você deu com que intenção? Eu dei porque eu quis dar. Não, você não deu porque você quis dar. Você deu com intenção de troca, existia uma condição pra aquilo. Então você tinha uma expectativa. E a partir do momento que a pessoa não te deu algo de volta, que superasse as tuas expectativas, você passou a julgá-la. Ela passou a ser um monstro, você passou a odiar essa pessoa, ela tem culpa de algo? Não! Você é o culpado. A expectativa está em você. Você que tinha expectativa. Quando você não tem expectativa e você dá, você dá aquilo que você quer dar para o outro com um sentimento de amor incondicional ao próximo, dane-se se existe algo em troca. Você não tem nenhuma expectativa de receber uma bala de volta, uma obrigada de volta, porque não precisa. Se você deu, você deu porque você quis. A pessoa não tem obrigação nem de dizer obrigada, porque obrigada também é a expectativa que você tem que as pessoas sejam gratas com você. E se você deu, a não ser que você diga, eu quero te dar isso aqui, mas existe uma condição, você tem que dizer obrigada. Vocês viram como é que os problemas estão na gente? E quando a gente começa a entender, quando a gente começa a eliminar, separar a expectativa, compreender que se você quis dar algo para alguém, você deu porque você quis, você deu por amor incondicional, dane-se o que ela vai fazer. Se eu quiser ajudar um mendigo, ah, mas ele vai comprar cachaça, que ele compre um litro de cachaça, ele faz com o dinheiro que eu dei, o que ele quiser. Porque eu não falei o seguinte, eu vou te dar 10 reais, mas para você fazer isso, eu dei porque eu quis, ele faz o que ele quiser. O que importa é como eu me senti. O que importa é o sentimento que eu tive de ajudar o próximo sem nenhuma expectativa de receber alguém em troca. Do contrário, você está sempre. E aí você fala o seguinte, nossa, como as pessoas são ingratas, eu não acho nenhuma pessoa sobre a face da terra ingrata. Por que você acha? Porque você tem expectativa que elas devolvam aquilo que você fez. Se você zera a expectativa e você simplesmente pensa, eu vou ajudar, porque eu quero ajudar, porque eu posso, porque eu sou próspera, porque eu posso, porque eu quero, porque ela merece. E acabou. E se ela dizer, obrigada, Elaine, você diz, uau, ok, show, pronto. Ou então, nossa, eu ajudei, se quer, desobrigada. Ah, tinha uma condição, então, e você acha que ela está errada. Quem que está errado? Você está errado. Porque você quer ajudar com expectativa de condição. Eu só te amo se você me amar. Então, você não ama. Porque quem ama, ama sem querer receber nada em troca. Ela não é. Eu falo para o meu filho, Arthur, eu vou te dar um beijo. Mas só se você me dá um beijo de volta. Laura, eu até te dou isso, mas só se você amar a mamãe. Isso é amor incondicional. Não importa o que os nossos filhos façam, a gente continua amando, 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 amando. Você continua fazendo, fazendo, fazendo. Você dá um beijo, ele limpa. Você vai lá e dá outro. Você não está nem aí se ele limpou e ele limpa de novo. Você vai lá e enche ele de beijo até nos pés. Tira a roupa dele e enche ele de beijo. Porque você não está nem aí se ele está limpando. Você dá, você faz a sua parte. Quando você... Eu só te dou um beijo se você me dá um de volta. Eu só te dou a mão se você me dá da próxima vez. Existe uma condição para amar. E quando você entra na condição de amar, de receber algo em troca, você está no ego. A centelha simplesmente ama. E é a centelha que realiza sonhos, não é o ego. Então, você precisa entrar para a consciência do amor. A consciência do zerar a expectativa. E quando você entra no zerar a expectativa que você criou em relação àquilo, os resultados são incríveis. Por quê? Porque aquilo que acontecer é maravilhoso. E você está feliz. Do contrário, se você criou uma expectativa incrível, nada do que acontecer de maravilhoso será considerado. Será percebido. Porque você passa todos os dias esperando o algo maravilhoso. E esse algo maravilhoso nunca vai acontecer. E todas as coisas incríveis e maravilhosas que estão acontecendo, você não está percebendo. E o dia está passando, o mundo está passando. E as coisas estão acontecendo. As coisas maravilhosas é agora. O mundo só acontece no agora. E a gente deixa de estar no agora. A gente deixa de estar aqui. A gente deixa de viver o aqui. Porque nós estamos lá esperando algo melhor acontecer. Esse algo melhor não existe. Esse algo melhor é criado no agora. Então, algo incrível vai acontecer daqui a pouco, no futuro, sim, se for criado agora. Então, se você não viver o agora. Se você não estiver no presente. Se você não estiver realmente na tua essência, na tua consciência, na tua centelha. Você não vai ter coisas incríveis para viver lá na frente. É agora. O mundo acontece agora. Tudo está acontecendo agora. Agora eu crio o meu futuro. Agora eu crio a Elaine dos meus sonhos. Agora eu valorizo quem está ao meu lado. Agora eu vou ser o melhor que eu puder ser do que eu fui há cinco segundos atrás. Não tem como voltar cinco segundos atrás naquilo que eu falei. Não há como voltar mais lá atrás. Mas eu posso ser melhor nos próximos cinco segundos. Então, tudo é agora. Só existe agora. Ok? Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo. Compartilha com os teus amigos. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!